E aí galera do Mato Grosso e Fronteiro, hoje nós estamos aqui em Campo Verde e a gente vai mostrar para vocês um plantio de chuchu, é uma escala bastante grande e eu estou aqui com o Sanderson e ele vai explicar para vocês Sanderson, qual é o tamanho da lavoura de vocês hoje de chuchu? A área de chuchu hoje é escalada em duas propriedades e a gente está hoje com 12 hectares, 12 hectares de chuchu Bacana, é uma área muito grande, olhando da BR para a Sandra é bastante, dá um volume grande de plantio Você está há quantos anos no mercado já nessa produção? Olha, eu acho que vai para uns 20 anos já 20 anos, 20 anos na área já? 20 anos Bacana Hoje, como é o mercado hoje? Já tem uma rede já que tem interesse ou é um mercado hoje que está estabilizado ou tem crescimento? Procura É, o mercado vem em crescimento A gente atende o médio norte do estado a gente pega ali de Nova Mutum até Sinop a gente tem as redes de supermercados que a gente trabalha e já tem parceria há vários anos aí fica fácil a venda, você agrega o preço melhor vai entregando um pouco mais longe E é bom que você não precisa ficar mendigando você tem que ter um produto que ficar mendigando para vender tendo um compromisso já, uma clientela fixa A gente já tem os clientes certos tem vários mercados lá de cima que a gente entrega toda semana pode sair com um caminhão carregado e já tem a venda garantida Bacana Então se você gostou você se inscreve deixa um like aí para as pessoas conhecerem essas modalidades são alguns mercados que poucas pessoas conhecem mas a gente está levando você para conhecer Sandro, prazer te conhecer sucesso na sua produção bom trabalho para você Valeu, muito obrigado obrigado pela atenção, pela matéria aí e tudo bom para vocês também E aí